oi gente olá olá gente olá meninas olá eu aqui com a pintura e tecido hoje a minha diretora linda tá aqui viu a minha neta Pamela né Pamela Oi pessoal vamos entrando a gente vai esperar mais algumas pessoas entrarem para começar a live de hoje e vão compartilhando chamando as amigas dos amigos muito importante curtir viu curtam comentem tem que curtir também oi Seracema Sena Oi Seracema Boa tarde minha querida tudo bom Oi gente boa tarde Oi minhas lindas Oi Mara Mara Ribeiro vamos entrando galera vamos entrando ai não esqueçam de curtir tá gente Oi Edith e vamos compartilhando acho que chega para você primeiro né só urbinate só isso e aí meu povo hoje eu mudei a posição aqui no meu ateliê tá gente deu uma ajeitadinha vamos ver se vocês gostam Oi Renatinha Oh Renata Corrêa que coisa boa que coisa boa Glória a Deus ai meu povo tá quente aí porque aqui tá pelo amor de Deus tô quase sufocada com essa máscara aqui mas pode tirar não vou tirar nada não senhora não inventa vou esperar chegar mais a turminha é pessoal sextou sextou com live Oi Pamela Oi para Pamela quem tá dando o oizinho para você já vou ver quem é que tá falando aqui Oi Mara um beijo minha linda a Silvia a Silvia tá na live Oi Edith Oi minhas lindas ai eu adoro quando vocês elogiam fico me achando não vou mentir um beijo de Petrópolis que chique muito chique muito muito vamos começar então vamos vamos começar bora galera eu acho que aí você vai ter que abaixar um pouco a câmera aqui que é melhor quer explicar primeiro e depois abaixo que abaixo já eu vou fazer o seguinte a pintura gente é agora minhas live você é sexta-feira então toda sexta-feira vai ser pintura em tecido então cada sexta-feira é uma novidade agora hoje eu escolhi começar pelos girassóis eu acho que os girassóis é um é muito lindo e é uma flor muito importante né é uma flor que traz alegria né ela é girada ao sol então esse calor né vamos fazer o girassol tá bom tá bom eu já adiantei um pouquinho uma flor aqui mas eu vou fazer o restante vocês vão entender olha lá a câmera para ver seu recadinho não sou eu que estou botando vários deixa eu ver quem mais aqui senida silva de Petrópolis a mara disse que está muito calor boa tarde silvia alexandra pavã boa tarde minha linda senida silva olha bispa a bispa tá aí um beijo bispa a luzinete tá ali também mara ribeiro oi pamela minha lindona dá um beijo nessa lindeza da vó de vó beijo vó obrigada minha querida a edith compartilhou é lá de fortaleza hum chique terra linda a seninha disse que ama girassol ai que bom então vamos começar sabe quem que me inspirou espero que ela que ela cheguei na live foi a dilma esqueci o sobrenome dela ela me quando eu falei que eu ia fazer a a live de pintura e tecido né então ela disse que gostava muito de girassol girassol ai eu falei pensei que é com meus botões acho que eu vou começar por ai porque eu também gosto muito né e assim sucessivamente toda sexta-feira eu estarei fazendo um trabalho diferente e farei com muito prazer vamos começar então vou abaixar tá galera vou abaixar aí pra vocês verem melhor ah deixa eu pegar aqui eu vou pode abaixar posso abaixar vou abaixando ah não acho que é melhor né porque vou pegar esse aqui olha amostra primeiro eu não tô vendo porque tem uma coisinha ali na frente ah vai ficar assim cheio de recado olha gente eu 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 preciso mostrar eu sei que muitas não vão precisar que eu faça essa explicação mas como a live vai ficar gravada né tem pessoas que chegam pela primeira vez e não sabe então olha o tecido eu coloco assim numa placa com esse eu passo essa aqui ó a cola permanente tá então eu tenho até um um pincel especial que eu passo eu passo a cola permanente assim olha e depois puxo com essa espátula e aí tá será que e ver aí dá pra ver aí eu puxo com a espátula não precisa colocar muita cola não tá e aí espera-se uns 20 uns 30 minutos pra poder estender o tecido sobre essa cola tá bom aqui olha eu coloquei aqui a minha não está na madeira não porque como ela é aquela lavadeirinha que eu mostrei é 30 por 30 né e aqui o tecido é pano de pato pano de copa então eu tive que colocar no papelão então eu fiz o seguinte ó tá vendo ó eu revesti o papelão com plástico passei a cola e o tecido sobre ela que assim o tecido cabe todinho né extensão do risco cabe direitinho que é na outra que eu mostrei e o risco tá aqui olha gente esse é o risco tá dá pra ver inteiro aí tá então esse aqui é o risco você estiver com o carbono né eu faço assim eu uso o carbono para transferir o risco e se você não quiser estragar o seu papel pega um saquinho plástico tá e aí você vai transferindo o risco assim ó tá para não estragar o teu papel teu risco senão ele vai ficar ele vai né vai rasgar tá bom eu acho que é isso aí no início oi iracema sempre tem a primeira vez para tudo ela disse que nunca pintou girassol é é hoje então mulher é hoje é hoje boa tarde Asta já tá na posição um beijo Asta porque aqui olha gente eu não tô vendo nada não tá oi bispa posso começar já tá na posição certa gente agora eu vou abaixar para vocês verem só o que tá aqui tá isso isso manda um beijo 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 acho que foi muito tem que virar um pouquinho pra onde eu tô vendo tudo ali oi meninas vocês estão vendo direitinho mais pra cá vou pôr assim isso tá bom assim dá para para pergunta para ela se tá para ver tudo direitinho então é o seguinte olha o povo responde aí rapidinho se a imagem tá boa aí assim para vocês eu comecei a fazer esse aqui né esse e umas folhas agora eu vou fazer continuar com o trabalho de fundo a bispa falou que tá bom a Edith falou que tá ótimo então tá pessoal vamos seguir então então eu vou fazer o fundo essas folhas e depois passo para fazer o girassol tá certo porque se eu deixasse olha o girassol é grande né gente é muito tempo então vamos fazer o trabalho de de fundo agora é o seguinte eu faço assim eu uso os pincéis da condor porque são os pincéis ótimo mas acontece que na hora que trabalho eu faço uma micelane aqui sabe gente então vocês usam também o pincéis que vocês tiverem os pincéis que vocês se adaptarem melhor tá porque eu às vezes não sigo muitas regras dos pincéis não tá aqui no meu trabalho né eu gosto que seja da da condor né porque são ótimos pincéis tá bom então vou começar pelo fundo o que eu vou precisar isso aqui se colocar aqui atrapalha as meninas não não atrapalha e esse aqui olha que eu vou usar também é o diluinte para tecido eu gosto já separei aqui na frente as tinta mais ou menos que eu vou usar então como tá muito quente eu vou botar eu nunca vi eu acho que só eu coloco assim direto né gente pessoal não coloque eu coloco o fundo ó pode desabituar também tá se vocês gostam esqueci aqui de abrir o verde aqui no fundo eu vou usar o o o sépia esqueci o nome desse aqui o caputino caputino aqui eu usei ó o sépia puxei um pouquinho de caputino e aqui um verde mais clarinho aqui do lado então eu vou passar aqui se eu colocar um pouquinho de branco eu tiro assim de lado porque tem perigo né aí que se a gente abre em cima do tecido e ver se eu consigo colocar aqui em cima assim dá para elas verem também ai que bom isso dá um zoom vou começar com o verde o verde claro esse é o verde esse é o verde kiwi mas pode ser qualquer verde tá se você tiver aí fazer clarinho não precisa ser precisamente o verde acho que dá para ver ali né qualquer coisa gente vocês avisa avisa a minha diretora aí avisa a pâmela que 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 não está vindo para que eu melhore aqui tá bom ai pessoal cinquenta e seis pessoas assistindo ai que coisa cinquenta e sete oh meu deus que coisa boa sejam todas bem vindas todas e todos girassol 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 tá na moda né gente é mas ele nunca cai da moda né nunca não mas eu acho que agora tá mais em alta do que uns anos atrás é olha olha agora bem junto eu escolhi esse pincel aqui porque eu vou pintar bem juntinho aqui do girassol esse é o quatro dois sete número seis é bem pequenininho mesmo para que ele não ultrapasse né olha tá vendo e foi assim que eu fiz aqui ó tá eu vou fazer exatamente como eu fiz vou dar um pinguinho só olha como ele é bom a gente dá um pinguinho ele já espalha viu olha tá vendo agora vou continuar aqui vou ver se eu consigo acompanhar todo mundo que tá falando porque me perdi um pouco aqui nos comentários hoje deixa eu dar uma olhada aqui a mídia aqui não tá vendo nada só tá pintando tá gente olha a Kelly oi Kelly oi Kelly oi Kelly oi Kelly oi Kelly oi Kelly maravilhosa ela tá maravilhosa nisso tem uma turma muito bacana graças a Deus ai ó tem mais gente aqui que eu passei peraí gente vou voltar um pouco para acompanhar todo mundo olha olha tá vendo e você fazendo com esse pincel você não fica com medo não se preocupa você não começa a pegar aquele pincel muito grande né eu tô fazendo tudo gente tô mostrando é como se fosse para iniciante tá bom gente porque se eu for fazer a maneira como eu faço né eu sou meio assim né vou errando vou consertando mas aqui na live eu não posso fazer isso eu tenho que fazer direitinho fazer um passo a passo para vocês conseguirem fazer em casa depois né e qualquer dúvida que tiver só perguntar tá gente deixa eu dar uma olhadinha aqui gente hoje eu tô perdida acho que é sexta-feira né a gente fica meio assim a bispa eu já tinha visto Karina Marcelo que coisa mais linda feliz de ver a senhora me motivou a continuar ai que bom que maravilha Glória a Deus que coisa boa Karina a pintura é uma coisa maravilhosa gente ela nos deixa muito felizes ela transporta gente enquanto você tá pintando você não tá pensando em nada tá pensando só na arte da pintura é uma terapia né é uma terapia uma verdadeira terapia mesmo eu sou suspeita pra falar né gente ai gente eu não sou suspeita porque eu não pinto nada mas agora eu vou começar a pintar nem que seja bonequinho de palito eu pinto há muitos anos eu amo a pintura sempre sempre Edith Calisto diz que tá lindo obrigada Edith ai amei o coraçãozinho roxo é tão bonito né a pintura a pintura do girassol tem uma coisa gente é um pouquinho demorado tá por isso que eu adiantei um pouco a Karina disse olha que girassol perfeito obrigada quem mais Edith disse ideia maravilhosa a Bispa disse que a imagem tá boa Edith disse que tá bom que bom que bom Gilda Helena Medeiros boa tarde minha mestra ah essa aquela minha amiga ah Gilda eu fiz comentário com a Paula é Gilda tô sabendo de você minha linda um beijo que bom gente é tão gostoso a gente entrar aqui e saber quem são vocês tá acompanhando recebendo todo esse carinho ai é muito bom é a mais nova amiga ela me deixou muito emocionada sabe que ela tava fazendo lá ai o Seba contou é então ai ela fez comentário me mandou me mandou beijos abraços e tudo mais ai meu Deus do céu beijo Gilda Carina Marcelo disse que a imagem tava boa a Aspa falou perfeito lindo olha a Dani ó Oi Dani Oi Dani a Dani disse que tá tudo perfeito Oi Dani querida deixa eu ver quem mais Love Art Mônica boa tarde amores boa tarde boa tarde Mônica Iracema peraí peraí aprendi mais uma não sabia essa de colocar o risco no saquinho a imagem tá ótima não precisa colocar dentro do saquinho não eu pego o saquinho e coloco assim por cima não precisa se quiser pode colocar o risco tem pessoas que colocam pode colocar assim ai meu Deus bati as pernas aqui povo acontece né vocês sabem como é que eu sou não tá dando pra acompanhar no seu? não tá meio atrasada ai ah a Kelly beijo Kelly Zaneide que tudo amo girassol gente eu fiquei chocada com tanto de gente que gosta de girassol é muito alegre né traz uma energia positiva traz traz é como eu falei né Juliana Soares boa noite minha linda a Dani disse boa tarde boa tarde boa tarde ai eu fico um nojo quando vocês falam comigo olha gente aqui olha nas entradinhas das pétalas eu coloco o sépia né pode continuar a Kelly tinha dito precisa levar o celular mais pra frente um pouco é ai eu dei um zoom um zoom né é que já faz um tempinho que você mandou essa esse comentário mas ai responde ai pra mim se agora já tá bom que eu vou descendo vou tentando acompanhar vocês a Kelly oi pão um beijinho a Kelly se oi turma Dani Ariel tá assistindo nossa live sejam todas bem vindas Lu brilhante boa tarde Dona Neide boa tarde Lu boa tarde boa tarde minha linda a Dani disse que compartilhou e chamou as amigas obrigada muito obrigada Dani Annalice Oliveira Oiê Annalice Oliveira Ana Pedrosa quem mais tá aqui vou pôr um pouquinho do amarelo limão a Gilda que é a nova amiga da voz disse que compartilhou ela é de Ribeirão Preto São Paulo isso obrigada Gilda gente eu agradeço a todo mundo que compartilha comenta que curte vocês são essenciais sem dúvida Sandra Regina Correia a Sandra foi a que ganhou na na live passada o sorteio né Tereza Cabral boa tarde assistindo aqui obrigada pela companhia Nilda Carlos escreveu Fátima Felipe a Tereza Cabral disse que ama girassol a Sandra Regina Correia disse oi pra vó a Ana Pedrosa disse que compartilhou quem mais aqui a Tereza Cabral disse que tá lindo tem um pelinho aqui ó a Sandra Regina disse que se atrasou atrasou nada mulher começamos agora é é eu tô fazendo agora tô fazendo o fundo ó a Márcia Franco ai a Ana Pedrosa mandou uma bonequinha linda de cabelinho rosa coração obrigada Miquel escuta gente eu tô pintando no pano de de copa né mas vocês podem pintar os girassol em outro tipo de tecido pode fazer caminho de mesa pode fazer almofada tá pode fazer almofada pode fazer caminho de mesa a técnica é a mesma é essa aqui tá aqui eu tô fazendo no pano de copa né a luz às vezes bate me confunde um pouquinho aqui onde é que é onde é que é folha onde é que não é aqui é aqui tem uma entradinha obrigada Márcia ela disse que lindo Tereza Cabral primeira vez minha seja bem vinda Tereza bem vinda Tereza espero que goste isso toda sexta-feira eu tô aqui Sandra Regina disse que lindo é pessoal toda sexta-feira teremos live isso sempre diferente uma da outra pronto eu acho que aqui Gilda Gilda Helena Medeiros disse amo girassol eu acho que essa que é a Gilda não é? tem duas Gildas na live é essa é a Helena Medeiros né Gilda Helena Medeiros Gilda Helena Medeiros tem duas Gildas é Ana Alice boa tarde essas são as minhas Gildas Blue Brilhante tá falando com a Bispa deu boa tarde gente eu tô fazendo isso gente pra espalhar um pouco mais esse fundo óleo tá vendo? olha a Ana Alice compartilhou ela lá de Aracaju que legal gente Brasil todo né Aracaju coisa mais linda né boa tarde Patrícia Oliveira beijo a Patrícia disse boa tarde minha querida e dois corações Ceni quais as cores que você está usando? olha pro fundo por enquanto né pessoal por enquanto aqui o fundo eu usei o sépia o caputin e o verde o verde kiwi mas você pode usar um outro verde seja um verde claro você pode usar o verde que você tiver aí se o teu verde estiver escuro você pode clarear com o branco e fazer o fundo ó tá vendo? aqui eu fiz o fundo com o verde aqui eu coloquei um pouquinho um toquezinho de amarelo não sei se aí dá pra ver do amarelo limão tá gente? dá que é o mesmo que eu uso no girassol tá? a Sandra disse oiê me atrasei atrasou nada meu povo e a live vai ficar salva pra vocês assistirem depois tá? se tiver alguma dúvida olha meu dedo passando aí na tela ó que lindo né? a Dani disse boa tarde Neide Borrom maravilhosa oi lindona beijo Dani agora vou fazer as folhas vou ver se eu consigo usar esse verde aqui porque esse verde meu a minha tinta tecida não sei se é esse calor não tão não tão muito boa não tão meio esquisita olha a Sandra Regina Correa mandou um beijão pra nós duas beijos sabe quem que é a Sandra né? a Sandra Regina Correia? é é é aquela lá da da aula lá com a com a tia ah já lembrei da tia Dori isso lá com a tia Dori agora eu lembro viu povo é é Regina Lappi Dani boa tarde Emi Borba Barbosa Silva Isis Maria que lindo obrigada gente eu faço as minhas folhas a mesma maneira tá do meu jeito e sempre fiz assim mesmo quando eu comecei a estudar era assim que eu fazia e há mais de 40 anos continua assim eu vejo que as pessoas fazem de uma forma diferente mas eu acho que esse jeitinho que eu tô fazendo aqui é mais fácil pras meninas que estão começando na pintura né então eu faço sempre assim ó um lado mais escuro ou mais claro o outro lado mais escuro respeitando aqui a base que é mais escura né e esse lado aqui eu faço um pouquinho mais escuro e depois faço a união das cores né olha como as folhas ficam lindas tá vendo? e depois aí a gente faz os... a Kelly Mourão falou são seus olhos pô eu acho que foi quando eu disse que ela era maravilhosa né é sim mulher maravilhosa é linda muito, muito, muito linda e talentosa que eu já vi tua live hein tô de olho hein bota talentosa Sandra Corrêa disse que tá lindo muito obrigada minha querida a Sandra Regina Corrêa falou também me motivou a recomeçar ai gente isso é tão lindo quando vocês falam essas coisas olha a gente nunca pode parar nas coisas que a gente deseja né tem que persistir continuar ainda mais agora que a gente tá nesse recolhimento né gente tomara logo que chegue a vacina né mas mesmo assim uma vacina boa né é uma vacina boa mas mesmo que chegue a vacina ainda demora um pouquinho você não pode tomar vacina e já ir saindo por ai ela tem um prazo certo tem que tomar a segunda dose né mas também não vamos entrar no mérito da vacina porque tem gente que é a favor conta, conta e esse não é o assunto aqui o assunto é que é tinta, pincel mas então enquanto a gente o que eu ia dizer é o seguinte enquanto a gente tem que ficar quietinha em casa vamos pintar seja o que for ser tecido madeira a Vanessa de Borba Ramos falou senhor que coisa mais linda olha lembrei da minha avó que pintava pano de prato ai que lembrança gostosa né essa aqui que eu peguei é o verde oliva tá eu vou fazer uma base aqui ó vó é sempre vó né gente a Kelly falou assim ó Dona Neide nem a senhora segurando minha mão eu conseguiria pintar assim meu Deus Kelly te embora mulher ah sai dai que eu já vi tua live na 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 consegue sim claro consegue já vi ó fazendo coisa lá na live cês tão querendo enganar a gente né beijo Isis Maria ó a Bispa falou assim ó ai Pamela eu também não sei mas é um sonho ainda consigo saber pintar né consegue sim mulher olha o dia que eu conseguir eu vou mostrar pra vocês esperem coitada da avó né vai sofrer aqui comigo escuta gente por falar em conseguir eu tô pensando aliás acho que já tá mais do que certo eu quero fazer a rosa vermelha é uma técnica gente que quem não sabe pintar vai conseguir pintar eu garanto são três etapas pra pintar rosa vermelha eu comecei já a pintar eu não terminei a Pamela a diretora aí viu quando ela viu eu pintei mas é no tecido de um centro de mesa que depois pintar se tiver pronto eu vou postar aqui pra vocês verem a Pamela chegou em casa nossa vó dá a impressão que dá pra que dá pra pegar assim dá pra pegar ficou muito realista sabe a flor a rosa parece que tá mais pra frente assim meio 3D eu não sei nem explicar gente mas ficou muito realista muito e é fácil de fazer viu gente eu garanto pra vocês mesmo quem não sabe pintar vai pintar tem certeza não pintar a gente pintar né agora o resultado não não vai desencorajar não gente vai dar certo vai dar certo você não tá aqui pra desencorajar é não capaz né gente a Dani disse girassol lindo obrigada Dani obrigada a Sandra Regina disse se acha difícil pintar girassol vai ficar fácil depois dessa live vai ser fácil pintar girassol espero eu né dá certo mulher dá certo Dani Ariel falou essa vovó arrasa verdade gente ela é porrita Maria Ieda Machado Oi Maria Ieda ela é porrita e vovó eu acho que dessa turma toda que sai na live eu sou a mais velha olha gente respeita é respeita vovó a Dani disse também acho difícil pintar girassol vai dar certo mulher Dani do céu vai dar não é difícil tem que ter um pouquinho de paciência só isso tá o passo a passo é meio é assim mesmo demoradinho tá antes de fazer vocês tomem uma água relaxem mas quem gosta quem gosta não se preocupa faz vai amar fazer ah Gilda maravilhosa ela disse amo vocês ah meu amor coisa linda obrigada ah Gilda quem ama pintar quando ver não ver as horas passarem quando ver tá pronta a peça a Sandra Regina falou nossa mestra querida Lu brilhante girassóis é lindo demais Gilda Helena Medeiros beijos minhas amadas gente eu tô correndo com os comentários porque senão eu não tô acompanhando vocês real ao vivo que tem muita coisa aqui eu vou lendo mais rapidinho a Dani mandou um monte de coisinha linda Dani beijão a Ceni quais as cores que está usando a gente já falou acho que é é qualquer por enquanto é o ocre capucino é o sépia o capucino eu de vez em quando coloquei aqui uns toquezinhos do amarelo limão né e agora tô na folha na folha então tô usando esse verde aqui que vem assim eu nem sei de decor nunca o nome dessas tintas ah tá apagado aqui deixa eu ver é tão antigo esse verde ai que ótimo hein não dá pra ver mas pode ser um verde clarinho tá gente você mistura com um pouco do branco o efeito é o verde menta ó verde menta aqui ó esse aqui ó galera verde menta verde menta é esse aqui que eu coloquei aqui ó tá vendo na folhinha isso e aqui nas laterais coloquei o verde verde oliva tá Adelita falou que lindo estou amando que pintura linda obrigada Adelita beijo beijo Sandra Também amo girassol Iracema falou Você é um amor, professora Docinho de coco Obrigada Ai, a pressão já fica alta, meu povo Não, não vai ficar não Sandra Regina, está ótima a imagem Ai, que bom, glória a Deus, gente, olha Uma hora a gente aprende, né? A Tereza, a Cabral Chamando as amigas Ô, Conceição, boa tarde Aqui, junto a essa dobrinha da folha Eu coloquei assim O verde oliva mais escuro, tá? Pra que depois Apareça, né? O formatinho da dobra, tá bom? Agora pra cima eu vou puxando E clareando, olha Esse pincel aqui É o 423000 É da Condor também, viu? Ó Deixa eu ver Charito Sanchez Ai, não é bonito, né? Diferente, né? Charito Sanchez Diferente Da onde que ela é? Não sei É diferente Ai, falou, olha aqui embaixo Ai, Paraguai Ai, eu sabia que tinha alguma coisa É, então Por isso que perguntei A Paraguai Muito obrigada, minha querida Por estar aqui, viu? Me prestigiando Agradeço de coração, tá? É muito gostoso Buenas tardes, Charito Beijos Beijos Beijos, Charito Beijos, beijos Muito beijos Senida Silva Nossa, o espanhol é maravilhoso, né, pessoal? Senida Silva Ai, vamos dar aula aqui Compartilhei E aí, chamei minhas amigas Ô, Ceni Obrigada Obrigada, obrigada, minha querida Conceição Marques Diz que tá lindo A Lu Brilhante também Compartilhou com as amigas Oi, Marcia Dias Olá, Charito Ai, gente Tô, olha Bilingue Só no espanhol Coisas que a live da minha avó Proporciona, né? Momentos únicos Com todas vocês, claro Meu Deus, tô muito internacional, vó Tu também, vó Ai, não Eu vou cantar pra todo mundo A live da minha avó Estou até aprendendo espanhol Olá, Adlas Tá vendo, gente? Adlas espanhol Olá, que tal? Chega aqui Tô falando um monte de besteira, né? Mas vamos rezar pra tá certo Pra não passar vergonha Eu? A minha live também tem Elizabeth Rosa Está ficando lindo Obrigada, Elizabeth Beijo Ai, Charito Eu disse Hermosso Ai, eu tô achando tão chique, vó Hermosso 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 Bonito, né? Sonoridade Hermosso Hermosso Que é bonito, lindo Acho que é charmoso, né? Solange Sol Oi, Solange Boa tarde Ó a Conceição aí Marcando as amigas Maria Leonice Silva Boa tarde Sou de Teresópolis, Rio de Janeiro Como tem gente de Rio de Janeiro E São Paulo aqui, hein, pessoal Beijo, Maria Leonice Peace